Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir. Aumenta em 60% o número de grávidas de baixa renda, beneficiárias do Bolsa Família, que começam o pré-natal mais cedo, até o terceiro mês de gestação. Economia de 1 bilhão e 200 milhões de reais aos cofres públicos. Esse é o resultado da suspensão de pagamentos indevidos a servidores federais. E ainda, termina no dia 5 de maio o prazo para proprietários rurais declararem informações ambientais de suas terras. Essas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!